Hoje, a alfândega resolveu aplicar uma regra de seleção de encomendas para verificação documental para comprovação de valor. Isso foi geral. Foi encomendas feitas em vários sites, vários grupos de importadores pelo Facebook, no WhatsApp, no Telegram, todo mundo chiando a respeito disso. Primeira coisa, primeira regra, isso é uma coisa possível de acontecer. Aí você vai perguntar assim, mas vai ser assim todo dia? Não, porque eles não têm capacidade operacional para fazer isso. Não tem. A alfândega ainda não tem capacidade operacional para fazer isso. Isso é reflexo dos novos scanners que agora leem as etiquetas e conferem com o conteúdo? Pode ser. Não sei ainda, porque na reportagem, no blog dos Correios, que informou a aquisição desses 59 scanners, não disse se em Curitiba já foram instalados. Só disseram alguns centros. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, do Galeão, já está instalado. Eu não sei se em Curitiba está. Muito provavelmente, sim, porque Curitiba é o principal centro de chegada de encomendas internacionais. As pequenas encomendas internacionais. As encomendas NX, as encomendas IX, as encomendas L, as encomendas R, U. Todas essas vão para tratamento lá na Unidade Internacional de Curitiba. Pode sim ter sido já também reflexo da utilização desse novo scanner. Mas mesmo que eles estejam usando esse scanner para fazer essa triagem, eles não vão ter capacidade operacional para ficar verificando o documento de todas as encomendas que chegarem no Brasil. Não tem. Mas isso também corrobora a nossa orientação na comunidade e nos nossos vídeos, quando a gente diz para vocês, não peçam declaração de valor baixo para fugir de taxa. Tem muitos canais aí que dizem isso. Há como não ser taxado e manda essa informação. Aqui no nosso canal, eu acho até que eu não tenho mais inscritos por causa disso, a gente diz para você não fazer. Se você não me ouvia antes, achava que valia o risco, com os novos scanners eu acho que você vai ter que mudar de ideia. Você vai ter que parar com isso. Pare com isso se você adotava essa prática. Não peça. Não peça mesmo. Com relação ao que está acontecendo, esses pedidos de documentação, você precisa atender a esse pedido. Se você não enviar a documentação que foi solicitada, é considerado perdimento da mercadoria por abandono. Você perde o produto se você não enviar a documentação. Da mesma forma, se você enviar a documentação faltante, tem que encaminhar exatamente a documentação que eles estão solicitando. Exatamente a documentação. E hoje, no grupo do Telegram, nós tivemos um exemplo claro, quando eu digo aqui com relação à questão das pessoas reclamarem que a Banggood declara valores altos para celular. No Telegram, hoje, nós tivemos dois casos, tivemos mais casos, mas inicialmente me chamou a atenção um participante que teve a encomenda dele da Banggood, sujeito a essa verificação documental, só pediram a ele o invoice da encomenda. Só isso, só o invoice. Já o outro do AliExpress, pediram uma cacetada de documento, mas muita coisa, muita coisa mesmo. E quem recebeu aí sabe o que eu estou falando. É uma lista grande lá de documentos, eles falam que tem que mandar isso, mas não mande isso, não mande isso, tem que mandar isso, não sei o quê. Aí falam também das questões das multas. Mas, encerrando, só para comparar essa questão do AliExpress e Banggood, porque a alfândega sabe. A alfândega, gente, os caras que trabalham na alfândega são caras inteligentes, são homens e mulheres inteligentes. Eles passaram num concurso dificílimo para ser auditor fiscal, os caras que estão lá na chefia, e os técnicos também, da receita. Não é fácil passar num concurso da receita. Vocês acham que eles acreditam numa declaração de etiqueta de 39, 40 dólares para um celular, o Redmi Note Pro, que eles sabem, e entram no Mercado Livre e veem lá quanto custa? Nós já provamos nos nossos vídeos de taxação que quando você considera os celulares mais visados, que são os celulares da Xiaomi, não existe diferença nenhuma na taxação entre o produto comprado na Banggood e o produto comprado no AliExpress. O que existe é uma maior multa nos celulares comprados no AliExpress. Não por culpa da plataforma, e sim por culpa do vendedor, que o AliExpress é o Marketplace, o AliExpress não é ele que faz a declaração, é o vendedor, tem uma loja dentro do AliExpress que faz a declaração e declara um valor baixo. Ou então, algum importador pede uma declaração de valor baixo. Eu nunca pedi e não peço. E oriento a você que nunca peça. Você vai saber por que já já. Uma diferença de até 10% da declaração de valor é algo que é tolerável pela legislação brasileira. Então eles sabem que a Banggood, quando manda a declaração de valor, ela manda a declaração real, ou bem próxima do real, que garante uma arrecadação tributária sem muito trabalho lá pelos fiscais da alfândega. e ter uma encomenda declarada em valor acima de 100 dólares ou até 100 dólares, eu já tive celular meu que passou esse Redmi Note 8 aqui que você está vendo na minha mão, que é um dos celulares que eu uso, eu uso dois, está aqui, os dois que eu uso. Esse aqui comprei na Banggood. Comprei na Banggood. Paguei seguro tarifário, paguei 300 e poucos reais de seguro tarifário, que eu contava que ele seria taxado na época em 400 e poucos reais. Eu achei interessante fazer. E ele passou sem taxa. Foi declarado 100 dólares. Nesse aparelho aqui. E eu paguei nele 110 dólares. Na época, numa promoção, com um cupom que eu consegui e tudo mais. Cupom de parceria, eu consegui ele mais barato. E passou sem taxa. Declarado 100 dólares. Por quê? Não é toda encomenda que vai ser verificada. Eles vão buscar aquelas encomendas em que as pessoas estão praticando tentativa de burlar a taxação. Essa é a grande verdade. Agora, com esse scanner inteligente, que está aí colocado nas unidades internacionais, vai ter menos espaço para esse tipo de situação. Acostume-se a pagar imposto. Faça contas. Eu sempre digo na nossa comunidade o seguinte. Se você vai importar, a primeira coisa que você tem que fazer é considerar que o valor, que o seu produto será taxado pelo valor cheio. Ponto. Se ele custa 100 dólares, considere que você vai pagar 60 dólares de imposto. Então, você vai pagar hoje o dólar a 5 e pouco. Vamos arredondar para 5 a conta? Só para facilitar, você vai pagar 300 reais de imposto. Se o aparelho aqui no Brasil, sendo que ele custou 100, com frete e tudo, custou 100, mais 30 dólares, você vai pagar, então, aqui no Brasil, mais 60 dólares, você vai pagar 800 reais nesse celular aqui no Brasil. Qual é o preço dele aqui no Brasil ou um similar a ele aqui no Brasil? É acima de 800? Importe. Se você for taxado, valeu, porque você já fez a conta. Se não for taxado, passar lá na verificação, na primeira inspeção, sem ser separado, comemore. Se for taxado em um valor menor, comemore. Mas se prepare para pagar o valor cheio. Compare o valor da taxação integral para você poder importar um celular. Esta é a forma que eu vejo. Celulares são os produtos mais visados pela alfândega. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar o equívoco dessa decisão do nosso governo. Não estou falando do governo da vez, estou falando do governo do Estado brasileiro desde sempre, desde 1900 e vovó novinha. Sempre se viu tecnologia nesse país como algo que nós não podemos ter acesso. Não importa o governo. Isso foi no governo dos militares, isso foi no governo dos tucanos, foi no governo do PT, foi no governo do Temer, está sendo no atual governo. Eles olham tecnologia como algo que a gente não pode comprar. E aí entrega o nosso mercado para multinacionais gigantes. Se você olhar a participação de mercado dos smartphones do Brasil, você não vai achar uma empresa brasileira lá que produz tecnologia. Aliás, qual empresa brasileira que produz tecnologia de telecomunicação para o usuário final? Produz mesmo. Tem tecnologia 100% nacional? Não tem. Tudo é importado. São multinacionais. que a gente entrega esse nosso mercado gigantesco para multinacional que importa tudo de fora sem taxa. Emprega muito poucas pessoas aqui no Brasil pela participação de mercado que ele tem, uma dominância que tem. E acaba que nós, pequenos importadores, muitas vezes, muitos de nós compram para uso próprio mesmo, como eu faço. E a gente tem que pagar um imposto abusivo de 60%. Em Portugal é só 23%. Na Alemanha é 16%. E ainda usam uma base de isenção aqui que diz que é 50 dólares só para pessoa física e para pessoa física. Outra coisa também que é abusiva. Lá na Europa é 150 euros, valor insignificante. Toda a Europa 150 euros não tem direitos aduaneiros. Qualquer mercadoria de até 150 dólares não paga imposto de importação. Só vai pagar o IVA, Imposto ao Valor Agregado, que equivale ao nosso ICMS aqui no Brasil. Portugal é 23%. Na Alemanha é 16%. Na França é 25%. A França é o lugar mais alto, 25%. A Alemanha é o mais baixo, 16%. E acaba que nós, aqui no Brasil, pagamos 60% sobre qualquer valor. Isso eu considero uma prática aduaneira que fere o nosso direito, a nossa liberdade econômica. A gente deve ter o direito de gastar o nosso dinheiro onde a gente achar melhor. Se a gente tem produto lá fora que custa mais barato e é melhor do que o que me vendem aqui com peça importada com isenção de imposto, eu acho que eu deveria ter direito de comprar lá fora. Então isso aqui é um desabafo. Eu tenho certeza que muitos de vocês gostariam de poder dizer isso que eu estou dizendo aqui. Isso é um equívoco de Estado. Isso não é um equívoco do governo da vez. Não tem aqui nenhuma posição ideológica. Não importa o governo. Qualquer governo que esteve aí no poder nos últimos 50 anos, nosso grau de abertura comercial no Brasil, ele é muito baixo. Nós somos um país extremamente protecionista. E esse tipo de ação que a gente está vendo hoje, ele é feito com dois vieses. Um, para desestimular as práticas equivocadas, que eu digo para vocês não fazerem. Não é essa a forma que a gente vai conseguir melhorar a importação no Brasil. A gente vai conseguir melhorar a importação no Brasil quando a gente se unir e provocar uma mudança legislativa nessa isenção tributária, usando o exemplo europeu e português. Nossas raízes, apesar de a gente ser muito influenciado pelos americanos, pelos Estados Unidos, as nossas raízes históricas são europeias. A gente é muito mais europeu do que americano. O nosso modo de vida tem muito mais a ver com a Europa do que com os Estados Unidos. As nossas crenças, a nossa cultura vem muito mais da Europa. E é uma coisa que precisa ser feita urgente. A gente já está entrando na era do 5G, já tem países com 5G funcionando, a China já tem táxi autônomo operando, a Amazon, nos Estados Unidos, vai começar também a operar serviço de entrega autônomo, e a gente aqui no Brasil ainda está discutindo valor de isenção para comprar um celular por uma parcela da população que não tem como pagar 6 mil reais num iPhone por uma parcela da população que não tem como pagar 4 mil reais num Galaxy S10, S20, sei lá. São pessoas, quem importa, Xiaomi, são pessoas que buscam custo-benefício. São pessoas que durante a pandemia não tinham um celular para poder estudar. São pessoas que não tinham um tablet para poder fazer a lição de casa. Não tinham um tablet, um notebookzinho competente o suficiente para que ele pudesse abrir uma planilha e fazer home office. poder trabalhar de casa para vender seus produtos. O pequeno empresário não pode ter uma tecnologia de ponta no mercado dele porque se ele for importar ele vai pagar um imposto abusivo para ter um equipamento de ponta no mercado dele para ter um diferencial de concorrência. isso está errado. Essa lei de proteção que é o decreto-lei de 1884-1980 e a portaria MF 156 barra 99 tinha que ser revogados e feita uma legislação nova, moderna, trazendo maior abertura para o mercado, permitindo um padrão concorrencial de verdade, onde a gente vai pagar por uma tecnologia um valor justo. se nós não temos competência para produzir tecnologia aqui no Brasil, digo tecnologia de telecomunicações para o usuário final. A gente não tem essa tecnologia desenvolvida. Vamos comprar de quem tem. A gente tem uma tecnologia muito bacana para produzir alimentos. Nisso o Brasil é líder mundial. Nisso ninguém ganha da gente. Mas na tecnologia de telecomunicações nós precisamos importar sim. E por que eu tenho que comprar o produto que outra multinacional importa e traz para cá com isenção de imposto? e pagar caro num produto ruim? Pagar R$ 1.200 num celular que lá fora custa R$ 400, um similar dele? Por quê? Isso está errado. Então, são duas coisas que a gente precisa ver. Essa coisa que está acontecendo hoje, primeiro, ela pode acontecer, isso está previsto na portaria Coana 82 barra 2017. Está aí na descrição do vídeo, o link da legislação. Ela também é prevista na Instrução Normativa 1737 barra 2017 que regulamenta o procedimento de desembaraço aduaneiro em Curitiba. Eles podem pedir essa verificação documental. Aliás, em Portugal, a verificação documental ela é padrão. Quando você vai desembaraçar uma encomenda do exterior, lá tem essa isenção de R$ 150. Você recebe uma comunicação formal, uma cartinha e também uma comunicação por e-mail com um link para você anexar a documentação para comprovação de valor e liberação da sua encomenda. só que lá o limite de isenção é 150 euros. O euro está R$ 6. Dá R$ 900. Você isso engloba quantos celulares, quantos tablets os portugueses podem importar comprovando valor e pagando só 23% de imposto. Por que a gente também não adota esse sistema aqui no Brasil? Então, essa é uma coisa que tem que ser pensada. A verificação documental ela é uma pequena parte das encomendas. E eles fizeram hoje, parece, que em lote isso eles fazem mesmo para provocar esse rebuliço. Primeiro, para provocar esse rebuliço para desestimular a prática de pedir declaração de valor baixo. Ponto. Segundo, isso é feito para também validar a verificação das encomendas. Isso é feito para validar. Por quê? Se tudo passasse também sem verificação não seria possível. Mas, o que vem por trás de tudo isso aí também é um protecionismo. É um lobby muito forte da indústria é um lobby muito forte da indústria em cima dessa questão de importações de tecnologia. São multinacionais que dominam o mercado e que reclamam que a gente está importando do lado de fora. E reclamam mesmo. Então, existe esse protecionismo sim e isso é feito para desestimular as importações. Tem gente que importou e tomou agora esse pedido de documentação e está aí se borrando de medo. Tem muita gente com medo disso acontecer. E agora que entra a coisa que eu vou falar para vocês para vocês se acalmarem. Primeira coisa que vocês têm que fazer. Recebeu esse pedido? Vai ter de cumprir. Cumpra o pedido senão você vai perder a mercadoria. Providencie tudo que foi solicitado lá naquele pedido de providência. Você vai juntar toda essa documentação e vai enviar anexar digitalmente pelo próprio minhas importações. Faça isso através do computador. Não faça pelo celular. Pelo computador vai ser melhor para você fazer isso. Bom, se você não fizer vai perder a mercadoria. junte a documentação e aguarde. Nessa comunicação que você recebeu está dizendo assim se o produto declarado estiver diferente daquele que não sei o que vai tomar a multa do artigo do decreto 6759-2003. Da mesma forma se o valor for diferente daquele declarado vai ter uma multa de 100% baseado no decreto decreto lei 765-2003 não sei o que vou falar para você o seguinte a receita tem o direito de pedir para você informar qual foi o valor real pago que você pagou na encomenda e te cobrar os 60% em cima desse valor. Por isso que no início dessa conversa eu disse para você considerar que vai ser taxado em cima do valor real que você pagou. Ponto. Agora a gente vai falar da multa. Se você for multado você vai pedir revisão vai pedir revisão porque a multa nesses casos da importação vinha postal ela não é devida. Não é devida. Vou dizer para vocês por quê. O artigo 112 do Código Tributário Nacional que é lei complementar ele tem ele tem característica lei complementar ou seja é uma lei que só fica abaixo da Constituição ele regulamenta que no artigo 112 que interpreta-se a favor do contribuinte a legislação tributária que culminar penas e multa é uma pena tributária quando houver quando houver dúvidas quanto a quem fez quem praticou o ato você foi lá no site dos Correios e foi você que declarou o valor que está na encomenda foi você que registrou lá no Minhas Importações o valor que está no Minhas Encomendas que está na etiqueta da encomenda não não foi você foi quem? Foi o remetente lá de fora então se você não pediu declaração de valor baixo se você não fez isso você não tem participação nesta situação e você pode pedir revisão baseado no artigo 112 do Código Tributário Nacional porque você não foi você quem gravou adir no sistema quem gravou foram os Correios baseados na informação que o importador enviou não foi você que gravou se fosse você que tivesse entrado no Syscomex Remessa e gravado o valor lá abaixo abaixo do que você pagou aí sim você teria que pagar essa multa porque você mentiu você fraudou o sistema você merece a multa mas você não fez isso o regime de tributação via postal ele é simplificado quem faz o procedimento todos são os Correios a única coisa que eu faço é comprar lá de fora o e-commerce o e-commerce ele internacional o e-commerce transfronteiriço ou seja o e-commerce entre países ele é como uma compra feita aqui na loja americana aqui no Brasil eu compro e espero chegar é simples assim eu compro e espero chegar e eu não vou lá no site dos Correios pra poder pedir pra fazer uma declaração de valor quem faz são os Correios lá em Portugal é diferente lá eu teria que fazer só que lá o imposto é 23% aqui é 60% um absurdo três vezes mais caro mas não foi eu não foi você então se você for multado você vai pedir revisão e vai citar o artigo CTN o artigo 112 do CTN vai pegar a jurisprudência sobre isso se negarem o seu pedido de revisão você vai ter que pagar a multa e vai pagar o imposto se você não pagar a multa e o imposto você vai perder a mercadoria mas você vai pagar a multa vai pagar e concomitantemente você vai procurar um advogado ou você mesmo vai no Juizado Especial Federal mais próximo da sua casa mais próximo da sua cidade se aí não tiver e você vai entrar com uma ação judicial de ressarcimento acumulado com danos morais contra a União contra a Receita Federal e contra os Correios ok? os três polos pedindo que seja ressarcido o valor que você pagou indevidamente a título de multa uma vez que você não é o responsável pela declaração que consta na encomenda você vai ganhar a jurisprudência dos tribunais neste ponto relativo a multas ela é pacífica e a favor do contribuinte a legislação tributária é clara legislação tributária que comina apenas ela é interpretada favoravelmente ao contribuinte então essas multas que a alfândega está aplicando nas encomendas postais ela é indevida você pode reverter isso na justiça e vai reverter sim você ainda vai ganhar um valor por danos morais existe uma teoria no direito eu sou formado em direito apesar de não advogar eu tenho formação em direito e sempre gostei do direito então eu continuei estudando muito sobre o direito principalmente direito civil direito comercial direito consumidor direito internacional são coisas que eu estudo eu sou um cara que gosta de estudar com 49 anos eu ainda me considero um ignorante em muitas coisas porque eu quero aprender cada vez mais e diz o seguinte existe uma teoria do direito consumidor chamada desvio produtivo do consumidor o que é o desvio produtivo do consumidor quando você vai ter que ingressar quando a receita te mutar você vai fazer um pedido de revisão você não precisava perder tempo para fazer esse pedido de revisão você não precisava parar você tem suas obrigações você trabalha você tem que cuidar da sua casa você tem que cuidar do seu trabalho da sua empresa do seu ponto lá se você é um ambulante se você é uma pessoa que tem uma responsabilidade se você é um policial você tem que estar no seu plantão se você é médico e você teria que parar o seu serviço para poder fazer um pedido de revisão e se for negado você também vai ter que parar para procurar um advogado para entrar com uma ação na justiça e ter que ir em uma audiência tudo isso que você tem que parar para parar suas atividades para buscar o seu direito é chamado desvio produtivo do consumidor seu advogado vai ter que saber sobre isso e colocar isso na ação para pedir danos morais então além do valor que você pagar título de multa você vai pedir danos morais você vai receber de volta esse valor de multa corrigido e ainda um valor extra a título de danos morais pelo tempo que você gastou para resolver uma situação que não deveria ter sido criada uma vez que foi uma situação que foi colocada de uma forma indevida com relação a essa questão das multas o imposto não a receita pode pedir a verificação documental sim e pode te tributar sim 60% em cima do valor real isso você não pode chorar agora com relação a multa nas encomendas postais ela não pode aplicar porque não foi você que gravou a declaração de importação no sistema foram os correios que gravaram isso está claro na portaria Coana 82 barra 2017 e na instrução normativa 1737 quem grava são os correios não foi você o importador foi quem registrou o valor na etiqueta foi o importador não o remetente o exportador o cara lá de fora de quem você comprou foi ele que colocou o valor da etiqueta não foi você então não é justo que você pague a multa que outra pessoa praticou agora se você pediu para declarar o valor se você pediu para declarar o valor baixo eu vou te dizer paga a multa fica quieto e não vai para a justiça não porque se você pediu isso e se você for para a justiça pedir o ressarcimento da multa o juiz pode pedir para abrir a sua comunicação com a loja com o site e se ficar lá provado que você pediu para declarar valor baixo pode reverter uma situação muito ruim para você que além da questão de pagar a multa além de pagar o imposto você ainda pode responder penalmente por uma tentativa por sonegação fiscal por colui por lavagem de dinheiro sei lá eles vão inventar mil coisas aí para enquadrar você em algum tipo de crime então por isso que eu digo para vocês nunca peçam para declarar valor baixo para fugir de taxa não peçam quando você pede você está com o batom na cueca você não vai poder pedir o ressarcimento na justiça dessa questão das multas então meus amigos o que eu digo para vocês é isso eu não vou aqui ensinar para vocês qual é o procedimento a fazer como é que se grava isso no sistema o que eu disse para vocês até aqui foi como isso acontece porque acontece o que você deve fazer o que você não deve fazer e o que você deve agir você vai te pedir a documentação você tem que encaminhar não adianta chorar você tem que cumprir o que está lá veio só o imposto pague pague e fica quieto não adianta você reclamar de imposto de verificação documental é aquilo que você deveria pagar mesmo veio multa você vai recorrer vai pedir revisão vai colocar a questão do artigo 112 do CTN do Código Tributário Nacional e eles vão ter que se manifestar sobre isso se eles se recusarem no pedido de revisão mantiverem a multa aplicada você vai ter que pagar a multa porque se você não pagar você vai perder a mercadoria você vai pagar a multa e vai buscar a justiça para se ressarcir da multa e vai pedir também danos morais para o desvio produtivo do consumidor beleza? é isso que eu tinha que dizer para vocês e essas situações que aconteceram hoje foram um contraponto ao que aconteceu no sábado e na segunda no sábado e na segunda tiveram várias liberações sem taxas o pessoal estava rindo de orelha a orelha na comunidade hoje está aí o susto geral fazem de propósito isso é para criar esse rebuliço mesmo é para desestimular a importação é para tirar mais gente do universo de importação eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte eu Marcos Oliveira não tenho nenhuma nenhuma restrição quanto as pessoas que trabalham na alfândega e nem tenho nenhuma restrição quanto ao trabalho da alfândega eu não critico o trabalho da alfândega eu critico a legislação tributária brasileira a forma como a legislação tributária brasileira ela é protecionista como ela cria mecanismos para impedir uma livre concorrência de verdade como ela cria mecanismos que que ainda obedecem a uma cultura colonialista do século 19 do século 18 onde a gente não pode importar nada não pode comprar nada do exterior o que a receita diz para a gente com essa portaria MF 156 o que a receita federal diz para a gente lá naquele documento é que não pode comprar nada lá fora porque tudo que você comprar vai ser taxado com 60% isso é um preço absurdo é uma alíquota abusiva o padrão de 150 euros para efeito de direitos aduaneiros eu entendo que é muito razoável muito razoável para um país que tem economias nós temos economia um PIB maior que muitos países europeus muitos países europeus muitos eu sou plenamente a favor do trabalho dos fiscais além da questão do sonegação fiscal eles estão atrás de armas de drogas de produtos proibidos eles têm que fazer o trabalho deles mesmo e eu quero que eles façam o trabalho deles bem e dou os parabéns pelo trabalho bem feito agora pagar 60% de imposto e não ter direito a isenção nenhuma que é o que acontece com essa portaria MF156 que diz que só os presentes enviados de pessoa física podem ser despachados sem 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 cobrança de imposto até 50 dólares isso é um absurdo muito obrigado por estarem comigo na live MF156 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 MF156